São João do Nordeste é, é tradição e forró no pé O forró é um gênero musical que não envelhece Se renova sempre e estão todos por aí É o seguinte, vamos dar um pulinho até o Ceará Para a gente conhecer melhor esses meninos aqui, ó Do Forró do Moído Bom gente, a gente tá aqui, uma das maiores casas de show do estado do Ceará Casa maravilhosa, onde o Forró do Moído começou por aqui E hoje o Forró do Moído, quando vem tocar aqui, nessa casa aqui A gente lota essa casa, ela suporta entre 10 a 12 mil pessoas Quando você vir aqui numa noite que tiver Forró do Moído Você vê a lotação, a loucura, o público cantando com a gente Tinha uma banda, né, era aí, eu parei minha banda pra montar o Forró do Moído Aí os meninos queriam uma cantora pra cantar comigo Aí trouxeram a Simone, Simone, disse, traz a Simária E agora eu não vou contar o resto, eu vou passar pelas duas Contar o resto da história pra vocês Bom, acho que o Bianco falou um pouquinho aí, né Tinha o pé de serrazinho dele, né E um dia os meninos chamaram ele pra fazer um Moído no meio do mundo aí E aí ele começou a 5 horas de forró Antigamente era assim, né, as bandas tocavam 5 horas de forró E não tinha aquela de parar não De 5 pra lá É um Moído modernizou A gente com músicas jovens que falam de escola, de shopping Músicas que falam de amor Músicas que falam de brincadeiras Né, esses bordões que a gente inventa Que as pessoas falam no dia a dia, no seu cotidiano Muitas das coisas que a gente começou a falar virou mania Como vai coleguinha, ótimo, ótimo Nesse mês de junho, ele vai tocar 42 shows É show até dar a dor Veja bem, um à tarde e dois de noite Tão cedo pra se acabar Tão cedo pra se acabar Tão cedo pra se acabar Poxa, a galera chora quando o moído toca Eita, então vamos pro som, amores Vamos nós Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Há como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amadam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem Amores que amadam Deixa de chorar Pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque você não está louca, louca Chega de...